Pessoal, boa tarde. Eu sou o Léo da Tabone, trabalho na área comercial. E hoje é uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, porque é um dia especial. É o dia que a gente programou o sorteio da nossa promoção lançada na Formóvel, em São Paulo. Promoção chamada Tabone Experience. É uma promoção onde a gente vai estar contemplando quatro ganhadores, por uma viagem aqui para o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. E também que vão poder visitar a Tabone, conhecer o processo produtivo, que vão poder conhecer a estrutura da empresa, interagir conosco, vou receber vocês, eu e mais um time da Tabone. Então, nesse dia de hoje, a gente preparou com muito carinho e com muito cuidado todo o sorteio da promoção que nós lançamos naquela data. Bom, então, como é que vai funcionar o sorteio? A gente vai colocar na urna todas as pessoas que se inscreveram para participar da promoção. Para participar da promoção, precisava só de dois quesitos, muito simples. E eu espero que todos tenham realizado eles perfeitamente, para que possam ser contemplados, claro. Então, o primeiro critério, seguir o Instagram da Tabone, simples e fácil. Só ir para o Instagram, seguir a página da Tabone. E o segundo, era realizar o seu cadastro completinho na página da Tabone, que nós lançamos com a promoção. Então, segue no Instagram e faz o preenchimento dos dados corretos e completinhos lá no site, tá? Com tudo isso, estando a Depado, a gente vai fazer um sorteio. E aí sim, eu vou recapitular tudo que a pessoa, os ganhadores vão estar levando, tá? Então, vão ser quatro vencedores. A gente vai sortear quatro pessoas, quatro ganhadores, com pacote completo de três dias, com tudo pago pela Tabone, tá? Esse tudo pago contempla o quê? Parte aérea, translado, alimentação, hospedagem, enfim, todo o pacote que a gente vai estar proporcionando para vocês, tá? Além disso, uma fábrica, uma visita na fábrica completa da Tabone e também um passeio bem legal no Vale dos Vinhentos aqui, que é uma experiência única que eu tenho certeza que todos vão adorar, tá bom? Então, agora a gente vai começar o processo, vou mostrar para vocês aqui que hoje, dia 1º de agosto, tá aqui, direitinho, dia 1º de agosto, às 15h04, a gente vai colocar todas as pessoas na urna para começar o sorteio, né? Vamos lá, vai ser bem bacana. Tenho certeza aí que quem se inscreveu está na expectativa de poder ganhar esse passeio bacana aí que a Tabone vai estar proporcionando. E a gente muito feliz também, muito feliz que vocês se inscreveram e que estão participando aí, né? Então, estão aqui todos os participantes. Vou dar uma misturada, legal. E assim, ó, pessoal, o sorteio vão ser de 5 nomes. Por que 5? Aliás, retirar, vão ser de 5. Por quê? Caso algum nome não tenha seguido as regras, que são as duas, se inscrever no Instagram e preencher direitinho lá no site, aí vai para o suplente, digamos assim, tá? Então, eu vou sortear 5, os 4 a gente vai passando, e aí, se um deles não seguiu, aí eu vou utilizar o quinto nome sorteado, ok? Bem simples, bem fácil, mas eu tenho certeza que com apenas duas regras aí, todos vão ter atingido, vão ter seguido aquilo que a gente orientou. Vamos lá, vamos lá então, vamos sortear aqui, vamos ver quem que é o primeiro contemplado. Primeira pessoa, Fabson Bispo, Fabson Bispo. Vamos lá, Fabson, estou torcendo por ti, espero que tu tenha feito o cadastro e nos seguindo direitinho, tá? Vamos para o segundo então, vamos ver quem que sai agora, vamos ver se saiu uma moça. Leandro Alves da Silva. Leandro Alves da Silva é o segundo sorteado. Levou? Legal, a gente faz questão, pessoal, de deixar bastante claro e visível aí nos sorteados para que não tenham nenhuma dúvida, tá? Lembrando, né gente, o nosso sorteio, né, a nossa promoção, ela foi registrada nos órgãos regulamentadores aí, então, tá tudo bem bonitinho para que não haja nenhuma dúvida, tá? Terceiro sorteado. Também o Leandro, agora o Leandro Novelli. Leandro Novelli é o terceiro sorteado, tá aqui. Legal, Leandro. Temos dois Leandros já, hein? Terceiro aí, vai lá, Leandro, anota pra nós. Será que não vai sair uma moça nesse sorteio? Agora o quarto, o quarto sorteado. Opa! Saiu a primeira menina do sorteio. Josiane da Gama em Bosque. Tá aqui. Aqui é a Josiane. Registro dela. Legal. Então tá. Então, Josiane foi a quarta. Bom, pessoal, então como eu comentei com vocês, agora eu vou sortear o quinto nome, porque caso um dos quatro não esteja, não tenham seguido as regras, aí o suplente aqui, o quinto, passa a ser o premiado se ele seguiu. Se não, a gente vai recomeçar. Mas eu acredito que vai dar tudo certo aí. Vamos pro quinto, quinto nome aqui. Carina Paim Teixeira. Carina Paim Teixeira. Tá aqui o nome dela. Legal? Muito bem. Tá aqui. Aí. Muito bem. Pessoal, então agora a nossa equipe de produção aqui vai avaliar cada um dos nomes, se o pessoal realmente conseguiu, seguiu todas as regras, e caso não, a gente vai ter que... O Fábio não? O Fábio não? Bom, o Fábio não seguiu a página, foi o primeiro sorteado, então ele acabou sendo desclassificado. Vamos agora avaliar a segunda pessoa. Se a segunda pessoa atende os critérios que nós colocamos. Então, infelizmente, o Fábio não conseguiu. Pô, Fábio, tinha uma viagem garantida, com tudo pago, era só ter seguido. Mas aí vai ser a vantagem do segundo ao quinto ali, que com certeza devem ter seguido e que vai ser fácil. Enquanto isso, gente, eu gostaria de comentar com vocês, e é importante lembrar, né, que a Tavone na feira trouxe muitas novidades. E uma delas, algo completamente contemporâneo para o mercado nacional, que é a linha de painéis decorativos. A gente está com uma linha bem completa de painéis decorativos, trazendo uma tendência da Europa, que não existe nada parecido no Brasil. São 13 modelos de painéis em 17 cores diferentes. Olha, acompanhem a Tavone nas redes sociais e vocês vão se surpreender, vão estar sempre atualizados aí com as novidades da Tavone, né, padrões magníficos, né, itens aí que a gente se surpreendeu com a inovação que estava lá fora e que realmente a gente também replicou aqui para o Brasil. Bom, o Leandro Alves da Silva ganhou. Ó, Leandro, parabéns, show de bola. Te espero aqui, a viagem vai ser no início do ano que vem. Então, eu vou estar te aguardando para te receber com bastante carinho. Leandro, então, já está confirmado como o primeiro ganhador do Tavone Experience. Vamos ver os próximos agora, né. Eu também acredito que como as regras eram simples, não vai ter maiores dificuldades, né. E mais um ponto importante, pessoal, que eu queria comentar com vocês, né, a gente... Ó, o Leandro Alves ganhou também. Ó, o Leandro também vai estar aqui. Então, os dois Leandros ganharam. Já está garantido a participação de vocês. Na Vale dos Vienes, conhecer a fábrica da Tavone, tudo pago, olha, vocês não vão se arrepender. Vai ter valido muito a pena aí participar da nossa promoção, da nossa campanha. Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, conheçam a linha de produtos da Tavone, em especial, falei agora um pouquinho da parte dos painéis decorativos, que são itens aí inovadores, contemporâneos, mas a gente tem a nossa linha de fitas de borda, que já é um item consagrado, mas que a gente traz com diferenciais do que tem no mercado. São produtos aí de altíssima fidelidade. Matérias-primas nobres, a gente trabalha com ABS nas fitas do canal do varejo. É o melhor produto para fazer fita de borda. Então, permite que a gente tenha um produto de altíssimo nível e isso traz o quê? Acabamento e proteção para o móvel de vocês. Porque todo mundo tem um sonho de ter um móvel bonito na casa, quando tem esse móvel bem acabado. Uma fita de qualidade acaba fechando o ciclo de um móvel de primeiríssima linha. E é o que a gente tem para oferecer. Então, as nossas fitas de borda são em ABS, produto ecologicamente correto, utilizado na Europa, nos Estados Unidos, e a gente traz aqui para o Brasil, para que vocês possam ter em primeira mão. Quem não conheceu, sugiro que trabalhe, dê uma oportunidade para conhecer esse produto, que ele é inovador também a nível Brasil. A gente fez questão de se diferenciar com um produto que traz solução para vocês. Traz uma gama de soluções bem bacanas. E esse produto, aproveitando, eu não posso deixar de comentar. Nós fechamos uma parceria bem legal com a Anne. A Anne, da Marcenaria Fora da Caixa. É uma pessoa que conheceu, já conhecia a Tabone, e se aproximou de nós, vem conhecendo os nossos produtos agora mais a fundo, e também está divulgando nas redes sociais. Ela tem YouTube, Instagram, podcast, no Spotify. Então, a Anne está apresentando os produtos da Tabone, com todos os seus diferenciais, para que vocês possam ter acesso e conhecer. Então, eu recomendo, quem não segue a Anne, a Marcenaria Fora da Caixa, se não me engano. Vocês busquem nas redes sociais. É uma pessoa fantástica, sabe o que está falando, tem muito conteúdo, e tem trabalhado com os produtos da Tabone aí. Porque ela também gosta de qualidade. Então, quem gosta de qualidade, gosta dos produtos da Tabone. Linha de puxadores, linha de fitas de borda, painéis decorativos. A Tabone, ela preza muito por isso. Não é à toa que tem 36 anos de mercado. Uma empresa nacional, gaúcha, é uma empresa que preza realmente, né, pelo capital humano, pela diferenciação em todos os aspectos. Então, a Tabone já está no mercado há bastante tempo. E vai seguir inovando e trazendo diferenciações que são positivas para todos vocês. Quem é o próximo? Josiane, ganhou? Josiane, vamos estar juntos também. Em fevereiro, te espero aqui, ó. Josiane, confirmado. Foi a quarta sorteio e está confirmado aqui. Seguiu a página e fez o cadastro direitinho no nosso site, tá? Então, que bacana. Muito bom. A Josiane deu certo aqui. Feliz. Feliz aí a gente vai poder receber vocês. Além de passear no Vale dos Dinheiros, tomar um vinho, comer um galento. Vai ser bacana. Quem não teve aqui, né? E é numa época que não está frio, tá, gente? Vocês vão vir para cá e não vão passar frio. Não vão precisar vir de casacão. Se bem, tem quem goste, né? Tem quem goste. Fernanda, com certeza, gosta do fio. É, do sul e gosta do fio. Tenho certeza. Pessoal, eu também quero aproveitar e comentar com vocês que a gente tem uma linha de um produto diferenciado. Uma linha de puxadores de alumínio. Puxadores de alumínio já na medida da gaveta, do móvel, da porta, em altíssimo acabamento. É um produto que a gente preza muito pela qualidade, pelo tipo de perfil que nós utilizamos, né? O processo de pintura que nós trabalhamos, ele gera um altíssimo nível de qualidade. Então, nós temos toda essa linha disponível para vocês conhecerem no site. Então, não deixem de acessar o nosso site. É porque lá tem a parte das fitas de borda, dos painéis decorativos e dos puxadores de alumínio, né? Que realmente é um produto diferenciado. Sugiro que vocês conheçam, interajam, porque vocês vão expandir a linha de produtos que vocês vão conhecer da Tabone, sendo um produto diferenciado. E a Karina ganhou também. Então, tá aqui. Karina, os quatro ganharam. Foi a Karina, a Josiane, o Leandro Novelli e o Leandro Alves da Silva. Os quatro felizardos, ganhadores. Ficamos muito felizes pela participação de vocês, pela participação de todos, na verdade, né? Que curtiram a página, que acreditaram. E esses quatro vão estar aqui na Tabone com tudo pago, né? Sendo recebidos por nós. Muito carinho, muita atenção. Para viver uma experiência única na Tabone e no Vale dos Vinheiros, tá? Então, eu quero agradecer muito a participação de todos, por esse momento especial para todos nós da Tabone, que criamos essa promoção pensando em vocês aí. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pela participação e nos vemos em breve. Em fevereiro de 2025, vamos estar juntos. Um grande abraço. Um grande abraço.